Uma das grandes dúvidas sobre o Ronegain é que muitos perguntam se realmente dá para você ganhar dinheiro assistindo vídeos, como por exemplo, você assistir um filme na Netflix. Muitas pessoas perguntam aqui, sabe, como que eu instalo o Ronegain na minha televisão? Porque eu estou assistindo muito filme, muita série e eu queria ganhar mais dinheiro. Eu vou explicar para vocês como que isso funciona e se realmente o Ronegain paga dessa forma. Eu já expliquei diversas vezes aqui no canal sobre o Ronegain, já mostrei prova de pagamento, como por exemplo aqui no PayPal, olha aqui, eu faço o saque via PayPal e veja aqui o último pagamento que eu recebi de 38 dólares, que dá um valor de 190 reais. E eu tenho outros pagamentos aqui também que eu já recebi do Ronegain. Aqui, outro pagamento aqui de 23 dólares, para você ver que ele é do Ronegain mesmo. Aqui, o payout arroba Ronegain, 23 dólares, o valor de 120 reais. Então você já conclui que o Ronegain ele paga certinho, pode ficar tranquilo quanto a isso. Ele paga no PayPal e o do PayPal é enviado automaticamente para a sua conta bancária. Como eu vou fazer um saque aqui e mostrar para vocês como que faz o saque? Agora, vamos lá, vamos ver como que a gente ganha dinheiro com o Ronegain. Sabe quando você vai no Google e digita ali uma pesquisa sobre, você quer comprar uma televisão, por exemplo, e você pesquisa sobre televisão? Todo lugar que você vai, você encontra um anúncio de televisão. Esse é um rastreamento de dados que o Google não te paga por isso. Você tendo o Ronegain instalado no seu celular ou no seu computador, todo esse processo de pesquisa, de navegação, ele vai contabilizar e vai te pagar por isso. Por quê? Porque ele pega essas informações e vende para as empresas oferecerem melhores produtos. Mas ele não coleta dados pessoais, só coleta as mesmas informações que o Google coleta de todo mundo que tem celular nesse planeta. Então, se eu colocar um vídeo aqui no computador, no celular e ficar assistindo, não vai contabilizar mais no Ronegain. Se eu for assistir uma série ou algum filme, isso também não vai contabilizar no Ronegain. Vai contabilizar o seguinte, Ah, eu entro ali no meu celular e vou pesquisar sobre um vídeo. O ato de você pesquisar, ele baseia o seu interesse, ele vê que o seu interesse ali é nisso. Por exemplo, se você pesquisa alguma coisa sobre aviação no YouTube, pode reparar que você vai ser recomendado mais vezes por mais vídeos de aviação, entendeu? Então, o fato de você pesquisar, você ganha. O fato de você ficar ali assistindo um vídeo e deixar aquele vídeo rodando, você não ganha. Senão seria fácil demais. Tem pessoas oferecendo aí, que falam que você vai ganhar dinheiro assistindo filmes e séries. Pô, se fosse então, estava fácil demais, porque bastava você deitar ali, assistir filme o dia inteiro e ganhar dinheiro. Então, não funciona dessa forma. Você acha que uma plataforma como o Ronegain, que já tem anos no mercado, paga certinho, é uma empresa grande, vai pagar as pessoas para assistir vídeo, para assistir filme? Poxa, isso até é uma besteira, né? É uma burrice pensar que isso pode acontecer. E tem gente que até fala, Ah, eu assisti muito vídeo nesse dia e contabilizou muito o Ronegain. Tá, mas você assistiu muito vídeo, mas você também pesquisou muito vídeo, entendeu? Então, ele paga pela pesquisa e nunca por assistir filmes e séries e vídeos no YouTube, entendeu? Tire isso da sua cabeça, isso não funciona. Se você quer ver como que funciona mesmo na prática, é muito simples. Aqui no Ronegain, você pode vir aqui nesse símbolo e clica aqui, ó, Help Page. Aqui vai mostrar dentro da página oficial do Ronegain. Você pode ler, tá tudo em inglês, mas só clicar com o botão direito e traduzir para português. Você vai ler completo aqui exatamente como o Ronegain funciona. Então, você não precisa acreditar na palavra das pessoas ou nem mesmo na minha. Só você vir aqui e ver como ele realmente funciona. Traduzindo para português aqui em questões gerais, olha aqui o que é o Ronegain, como funciona. Então, só de você entrar aqui na própria página do Ronegain, no próprio site, ele vai te falar como ele trabalha. Então, não precisa de você acreditar em pessoas que estão oferecendo cursos, essas coisas, para você ganhar dinheiro com Ronegain. Que pode ficar tranquilo, vai dentro da plataforma e vê se realmente você ganha mesmo. Que, na verdade, o Ronegain, ele não ganha por assistir filmes e séries. Infelizmente, eu gostaria que ganhasse. Então, não vai adiantar nada você instalar ele na sua televisão. Beleza? Aqui eu tenho um valor de 38 dólares para sacar. Eu vou clicar aqui em Request Payout. Vou clicar aqui em Paypal. Continue. Request Payout. Agora, eu vou receber um código no meu e-mail. Vou colar ele aqui. Clica aqui em Verificar. Pronto. Aqui, ó. Ok. Recebi. O valor foi enviado já para o meu Paypal. E agora, de 1 a 3 dias úteis, o valor já vai direto para o Paypal. E o Paypal é enviado automaticamente para a minha conta bancária. Para você cadastrar no Ronegain, o link está no primeiro comentário fixado. Você clica no link e vai para a página oficial do canal. Só rolar até o final e clicar. Cadastro no Ronegain, que está de amarelo lá bem grande. E tem outros aplicativos lá também semelhantes a ele. Você pode usar o Ronegain tanto no celular quanto no Android, no iPhone, no Windows, no Linux. Pode escolher aonde você quer. Mas fica ciente aí que o Ronegain, ele paga por você navegar na internet e não para assistir vídeos. Beleza, pessoal? Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E eu vou ter que finalizar o vídeo aqui porque meu gato já está destruindo tudo aqui. Beleza? Então é isso aí. Um abraço e falou!